Conversa aí, vocês treinam. Vamos Santa Cruz! Vamos, Rodolfo! Diminui! Diminui! Sai! 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 Vem, Carlinhos, vem fechando aqui! Isso aí! Isso aí! Vamos, Jô! Alguém, alguém! Viu? Viu você, viu? Tô louco, a Vertinho não viu o Rukinha lá. Rukinha indo livre já pra dentro da área. Pode ir na frente, Jô! Pode ir na frente, Jô! Viu? 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 Viu, Jô! 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 Vamos, Jorge! Vamos, Jorge! Desvia, Carly! Vamos, Mateus! Valeu! Vamos, 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 Zé! Vamos, rapaziada! Valeu, Carly! Valeu! Vem cá, não! Zé! Vai embora, Zé! Vamos! Vai embora, Zé! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vou sair, Sai, sai, sai! Vem cá, não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? 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 Sua! Fica aí! Vamos lá, Matheus! Ganhou o Calimpo! Vai embora, vai embora, vai embora! Fica aí pra fora! Fica aí pra fora! Fica aí! Fica aí pra fora! 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 Calma! Calma! Boa sorte! O cara arranjou a bola? O cara arranjou a bola? Foi o gol. Foi o gol. Foi juntar a bola. A bola ganhou. Foi juntar a bola para tirar. Errou a bola. 47 minutos. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Vamo, gente. Fale! Vamos lá, caralho! Vamos lá, caralho! Vamo! Vamo, Jogo! Vem, Matheus! Vai lá, Matheus. Vamo, vamo, vamo. O que cago é só mandar a ler, viado? Vamo, o que cago é só, rapaz. Vamo, Matheus, caralho! Vamo joga a bola, porra! Vamo! O que é isso? o 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